Tô na área! Não é nem meio-dia e eu já levei um grito, xingos, fui caçado! É isso aí, empilhador! O meu dia foi um grande e velho zumbido! Empilhanador? É empilhador! É um jogo! Eu vejo criança jogando isso por todo o canto! Você quer tentar, Melman? Não, valeu! Sabe-se lá quantas patas já passaram por isso? Glória, quer dar uma olhada? Eu não ligo muito pra essas coisas! Claro! Por que não? Você tem que empilhar esses blocos sem deixá-los cair! Vamos! Temos que chegar até o museu! Coloque essas coisas pra Kate na minha mochila! Para onde os filhotinhos vão? A Kate vai dar uma palestra essa tarde! E ela precisa da gente! E é bem no museu do dinossauro! Ah! Ser um dinossauro majestoso! Tô dentro! Esse jogo é simplesmente fantástico! Parabéns, empilhador! Você finalizou o nível 1! Finalize todos os 5 níveis e será um mestre empilhador! Nível 2? Aqui vou eu! Ah! Sinto muito, empilhador! Você perdeu a partida! Pode tentar de novo quando ouvir esse som! Ai! Eu te pego na próxima vez! Ah, Glória! O que é? Vamos nessa! Já tô indo! Eu vou levar só pra precaução! Trouxemos uma coisa especial hoje! Nós temos... O que temos? Ah! Que tal alguns minerais pré-históricos? Você disse pedras? Que tal? Não! Que tal então... Como sabe que amamos os dinos? Todos amam os dinos! Eu vou levar só pra você! Uma verdadeira aventura Aqui não é o museu A gente montou no tempo Não acho que o túnel chegue tão longe Ah, rúcula É de mentira Estamos no museu Quando eu vou poder jogar? Todo mundo fica quieto Millie, você viu o que eu vi? Eu vi sim, Murray Não sabia que zebras eram pré-históricas Aprendemos coisas novas todos os dias